Ei, Bolsonaro, vai tomar o cu, ei, peraí, 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 calma, 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 posso falar? Licença, com licença. Tomar no cu é muito gostoso. Eu não sei se é a melhor coisa pra mandar o Bolsonaro tomar. Porque eu mesma tomei no cu ontem e amei. Então parem com essa patifaria, por favor. Sabe o que vocês têm que mandar o Bolsonaro tomar? Vocês precisam mandar o Bolsonaro se tornar republicano e democrático. Gritem por democracia. Mandar tomar no cu não tem nada a ver com democracia. Vamos, pessoal, a gente pode muito mais. Não tem nada a ver com democracia.